Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, hoje o papo é muito importante, tá? Vamos falar sobre dicas de segurança para a caiaque. Antes de começar o vídeo, galera, eu quero que você já saiba um pouquinho abaixo aqui, um botãozinho bem vermelho, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e também já aperta aí a sinetinha para receber as novidades diante do seu e-mail ou notificações do seu celular, já deixa aquele like para a gente subir nas postais aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre dicas de segurança que vai ajudar muito você e seu companheiro aí de pesca aí em caiaque, tá? Pode salvar vidas. Primeiro item indispensável para uma pescaria ou para um passeio é o famoso salva-vidas, tá? Compre mediante o seu peso, tá? Eu, por exemplo, aqui eu comprei um de 80 a 100 quilos, que eu peso nessa faixa de 80 quilos aí em diante. Então, item indispensável aí para a gente aqui, galera. Tem vários modelos, tá? Várias cores e tal. O importante é que ele vai te salvar a vida. Mesmo que você saiba nadar, você pode ter algum problema aí, ficar inconsciente. O salva-vidas vai te ajudar aí muito. Vamos falar outra coisa aqui também importante, que é o tempo. O importante é que você está sempre ligado aí. Hoje em dia tem muitos sites, apps aí que falam sobre o tempo, a maré, ventos, ondulação. Isso é muito importante saber. Então, procure o mais confiável possível, tá? Pergunte para algum amigo seu e tal. Eu uso o Clima Tempo, eu uso a Tábua da Maré de Santos, também é uma coisa muito importante. Aqui da Baixada eu uso a Tábua da Maré, mas também pego imprimido aqui no site, para mim ficar ciente de como é que está a situação, né? Como é que está a maré, coisa e tal, vento, essas coisas, sempre tem lá no Clima Tempo, se eu não me engano, é o nome do site. Saco Estanque. Esse cara aqui, ó, ajuda muito na pescaria, tá? Isso aqui é um Saco Estanque para celular. Isso aqui você deve comprar e ter, e levar pendurado no pescoço aqui, ó. Você pode tirar sua foto, você pode atender uma ligação, você pode receber algum comunicado, tá? Você pode, usando a internet, você também pode estar com os seus apps aqui também, saber como é que está a mudança da maré, alguma coisa. Alguém pode estar te informando sobre algum evento, algum acidente, tá? Isso no seu Saco Estanque. Para não molhar ele, que ele aguenta acho que até 30 metros, se não me engano, de profundidade, você leva o seu celular totalmente carregado, tá? Leve ele carregado e evita de gastar a bateria, ou leve uma bateria extra, tá? É importante você estar com o celular, que é o seu meio de comunicação na hora de algum problema. Essencial levar muita corda, tá? Muita corda sendo de um fato de 20 metros, 30 metros de cordas é o suficiente. Para quê? Para você estar amarrando alguma coisa, para você estar amarrando o seu caiaque, por exemplo, está tendo uma correnteza, você está sem poita, você pode amarrar o seu caiaque, dar um tempo e depois você ir embora. Você pode amarrar um outro companheiro, rebocar ele caso ele teve algum problema. Você ser rebocado se você tiver algum problema. Então, o ideal é você ter muita corda no seu caiaque, beleza? A poita, você pode também estar levando a poita, né? Outro pedaço de corda para poder soltar, tem um sistema certo. Depois eu vou estar passando para vocês aí como é que vocês usam o seu apoio. Pescar sempre com amigos, tá, galera? Sempre vá, nunca vá sozinho, né? O ideal é que você vá com mais alguém, 3, 4 pessoas, todo mundo junto, sempre aquela galerinha legal. Caso alguém tiver um problema, vou estar ali para resgatar. Sempre interessante, beleza, galera? Saia sempre em grupo. Alimentos. Alimentação é muito importante. Água é indispensável. Água você tem que levar pelo menos um mínimo, um litro e meio. E até uns 5 litros está de bom tamanho para fazer uma pescaria no dia a dia, tá? No seu dia de pescaria tranquilo aí, beleza? Tem que estar sempre se hidratando por causa do calor. Então, o ideal é você estar sempre tomando água aí, beleza? E também os alimentos. O que você pode levar? Você pode levar frutas, você pode levar barras e cereais. Tudo que for carboidrato é ótimo você levar. Você pode levar também um lanchinho bem acondicionado para não molhar. Fica sossegado dentro do seu cúleco. Perfeitamente para você carregar tranquilo. Outra coisa importante é a proteção solar, tá, galera? Muita gente abusa aí. Ah, vou sem camisa, vou sem boné. Meu, isso é pior roubado. O cara vai ficar queimado, vai ficar um camarão. Vai se sentir muito mal no dia seguinte. Fora que a pescaria vai ser totalmente atrapalhada. Diante do calor e dessas queimaduras que ele vai acabar sofrendo. O ideal é que você use aí camisas com o fator 30 a 50, boné, óculos de proteção, aquelas máscaras faciais também. Se que caso preferir também coloque luvas, tá? Calça, né? O ideal calça, ele vai cobrir bastante as suas canelas todas também, meia. E o croque, né? O ideal também para você estar se deslocando em pedras, escorregadias aí se precisar. Por que eu falo isso? Você também pode estar utilizando, caso não queira usar toda essa proteção, o protetor solar. Use o fator 30 a fator 50 que vai te proteger bem. Vai sempre passando no longo do dia, para não soltar. É muito importante que você fique muito queimado, dá uma disposição no outro dia e não é legal. Uma coisa também que eu vou falar para vocês que é indispensável no do caiaque é o alicate de contenção e o passaguá. Por quê? Muita gente fala assim, ah, mas o alicate de contenção machuca, fere o peixe. Fere sim, para aquele caiaque que não sabe usar. O alicate de contenção é o melhor equipamento que tem para você não se ferir dentro do caiaque, principalmente porque você está num espaço muito pequeno, delimitado. E se você trouxer o peixe dentro do caiaque, com ele totalmente solto, com a gratéia, ele pode vir a se sacudir, essa gratéia vira as suas pernas sem se ferir, tem um problema sério. Ou ele sacudir, jogar isso na sua vida se ele não estiver usando óculos. São coisas importantes de falar, gente. Então o que acontece? Traz o peixe, passa o passaguá, pega ele, põe no caiaque, legal, mete o alicate de contenção, faz a foto, tira a isca da boca, joga na água, libera o peixe. Não é de ficar bagunçando com o bicho. Também tem que ter essa parte, mas o importante é a tua segurança. Ele está ali, ele pode sacudir, ele pode te machucar, te ferir, jogar essa isca contra você. Beleza? Documentação, galera. Muito importante. Tá com a sua carteirinha de pesca amadora, eu vou deixar no final do vídeo aquele banner legal lá, que você vai entrar, pra você ver como é que ficou aí, que vai sair uma portaria, graças a Deus, porque não tá saindo aí a nossa carteira definitiva, então enquanto não sai a gente vai usando a nossa portaria aí, tá? Com a guia paga tudo direitinho. E sempre com documento com fotos, identificação é importante. Se a Marinha te abordar ou você tiver algum acidente, ser identificado, tem que ter seu documento em mãos. Os remos também é muito importante, mesmo que você use o pedal, você tem que ter o seu remo, tá? E além de você ter o seu remo, o ideal é que você tenha o salva-remo. É. O salva-remo é aquele que você põe no meio do remo, né? Ele estica. Então, você pode trabalhar com ele no momento, você pode prender no seu braço ou em alguma parte do caiaque. Tá? Isso é importante. Por quê? Se esse remo, de repente, bater uma marola ou alguma coisa, ele soltar do prendedor de remo, ele vai sair a deriva. Se você não tiver alcance para pegar esse remo na hora, o que vai acontecer? Você vai ter que pular na água para pegar o remo e voltar para o caiaque. Só que nessa de você pular na água e voltar para o caiaque, é muito difícil de você nadar com o remo na mão, tá? Se você não tiver com um companheiro do lado, pior ainda. Então, é ideal você prender o seu remo para não ter esse problema de perder o remo. Falando em salvar-remos, o importante também é falar do salva-varas. É outro item importante. Prenda suas varas. Eu levo somente duas. É o mais que o suficiente. Uma para plug e outra para fundo. Não mais que isso. Muita vara no caiaque é excesso de coisa, excesso de tralha. Então, só atrapalha. Coloca no porta-vara, põe o salva-varas. Geralmente, o meu caiaque tem o salva-varas próprio, mas se você não tiver, você compra e prende a sua vara para não perder. Outra, todos os seus itens têm que estar todos amarrados, tá? Tudo amarrado para não ter problema de cair na água e perder. É uma coisa muito importante. Pouco equipamento, tá galera? Leva somente o necessário. Somente aquilo que você vai usar na pescaria. Não é de ficar levando um monte de isca, um monte de tralha, porque só vai te atrapalhar e ocasionar muito peso no caiaque. Além de você ficar atirando e colocando para dentro e para fora do caiaque e no seu carro, isso aí também vai te atrasar na pescaria. E aumentar o limite de peso, onde é muito perigoso. É um item que eu já falo aqui, uma outra dica de segurança, para você nunca ultrapassar o peso que o fabricante indica para o seu caiaque. Por exemplo, se o seu caiaque pode carregar até 150 quilos, não é por isso que você vai colocar 150 quilos de peso no seu caiaque, ok? Divida esse peso. Você pesa tanto, coloca mais um máximo 10, 15 quilos de peso, 20 quilos de peso, para não ultrapassar muito. Por quê? É a famosa lei, né? Tá aqui o teu caiaque, você tá aqui em cima fazendo peso, 150 quilos de peso. Você tá fazendo força para baixo, né? E a maré e a gravidade fazendo força para cima. A hora que bater uma onda, cara, você vai estar como se estivesse em um ponto indomável. Aquilo vai voar e vai te jogar na água. Então, mantenha sempre o seu peso, sempre na posição mediana, vamos dizer assim, para não ter problema. Sempre, após a pescaria, abra a sua tampa de inspeção, tá? Sai na sua casa, na sua garagem, um local em aberto. Levante o seu caiaque para poder escoar a água que está lá dentro. Sempre pode ter um pouco de água no seu caiaque. É normal por conta de você ter no seu caiaque furações, parafusos, porta-varas, enfim, uma série de utensílios e aquilo acaba furando o caiaque em determinados lugares. E pode ser que possa entrar um pouco de água por ali sim. Não muita coisa, mas pode entrar. Com a idade, o caiaque vai ficando mais velho, isso aí pode aumentar e se agravar. Outra coisa, sempre está verificando o casco do caiaque. Veja se não tem nenhuma ruptura, alguma coisa, já fale para o seu fabricante, eles têm os kits de reparo. Caso venha ter algum furo no caiaque, já tapar. Nessas partes móveis que a gente já vem com ele, se você vê que está, toda vez que você vem da pescaria, está aumentando o número de água, vá colocando silicone, isolando essas áreas para ver até onde vai essa água. Pode ser que se estanque de uma vez, como também não possa. Então você tem que ver e fazer uma verificação maior, até levar para o fabricante para dar uma olhada, para fazer um reparo. Bom galera, espero que isso tenha ajudado alguém, que sigam todas essas dicas aí. São dicas básicas, mas são muito funcionais e podem salvar a nossa vida. Beleza galera? Então, até o próximo programa. Curtam a gente, nossas páginas estão aparecendo por aqui. Se inscreva, deixa aquele like, comente, caso faltou alguma coisa aqui, deixa um comentário. E é isso aí galera, bora remar, bora pescar, que peixe é vida. Valeu, abração.